Fala galera, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é com uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia aqui no canal Do It Yourself Sim, vamos fazer uma customização de uma camiseta super legal Pra quem não lembra, teve um tempo atrás aí eu fui lá na Top Man E achei uma camiseta escrito Geek muito legal Só que cara, a camiseta custava 100 reais, 97 reais Eu achei um absurdo de caro, fora que eu provei o tecido e não ficou muito legal Pois bem, o Caleb, pra quem ainda não segue o canal dele eu vou deixar aqui Que em breve teremos vários vídeos legais por lá Ele falou, não, eu gostei dessa camiseta também, mas calma Que eu vou fazer uma e você filma e mostra pra todo mundo como é possível Ter uma camiseta que custaria quase 100 reais por menos de 30 reais em casa Eu falei, é impossível, eu vou fazer e você vai filmar e vai provar pra galera Falei, tá bom, então vamos fazer Então a gente fez, ele me ajudou, na verdade ele me ajudou não, né Eu só filmei, porque eu pra trabalho manual, gente, eu sou uma negação Mas ele é super talentoso, ele manda super bem Em breve ele vai postar um do It Yourself que ele fez lá no canal dele também Que ficou linda a camiseta, a gente fez no mesmo dia Então eu queria dividir com vocês hoje aí o resultado Vocês conferem no final Então se quiserem saber como a gente fez essa camiseta Geek, é só continuar assistindo ao vídeo A primeira coisa foi a escolha da fonte, a gente escolheu essa aí que a gente encontrou no site Night Fontes Se eu lembrar, eu deixo linkado pra vocês, mas é só procurar no Google Night Fontes, tá bom? E feito isso, a gente imprimiu do tamanho que a gente queria e cortou do sulfite Eu não sei pra que fazer com tanta destreza, mas a pessoa é perfeccionista, então foi com estilete e régua Mas pode ser com a tesoura também Então é só cortar as letrinhas pra depois a gente passar pro contact Na hora de passar pro contact é importante lembrar de duas coisas Primeiro, de fazer uma marcação com régua pra ficar tudo no lugar certinho E lembrar também que as letras vão ficar invertidas Então você tem que colocar o contrário Pra depois na hora que você virar o contact elas ficarem do lado correto Então preste bastante atenção nisso E pronto, é só contornar as letras Bom, mais uma vez, perfeccionismo A pessoa fez tudo milimetricamente calculado com a régua Mas é isso, você passa pro contact e pronto Você faz o seu stencil, o seu transfer pra fazer a estampa E aí é só cortar e alguns pedacinhos vão sair juntos Mas depois na hora que você passar pra camiseta Você guarda esses pedacinhos e vai montando o seu stencil O seu carimbinho, digamos assim, em cima da camiseta Essa é a camiseta azul básica, foi em torno de R$19 E aí a gente coloca o contact, lembrando sempre de centralizar Porque ninguém quer um negócio torto Então coloca o contact aí no centro E depois você monta o resto das letras A parte interna das letras com os pedacinhos que saem E pronto, ficou assim a parte do stencil que você vai usar É um molde, né? Sei lá como é que você chama isso É importante e uma dica bem legal A gente usou esse jogo americano de plástico Mas você usa um papelão, qualquer coisa Coloca embaixo pra tinta não vazar pra parte de trás da camiseta Isso é bem importante Tinta de tecido da cor da sua preferência A gente usou o amarelo, que não ficou amarelo Porque o amarelo com azul dá verde Então a gente colocou o amarelo e ele foi ficando verde E sim, a estampa ficou verde no final das contas Mágica! Mas eu gostei da cor, achei que ficou bem interessante E aí é só ir preenchendo com o pincel devagarinho Com cuidado pra não vazar E depois é só preencher tudo e deixar secar E a sua camiseta estará pronta Bom galera, então esse é o resultado final Essa é a minha camiseta geek Ó, como vocês podem ver Eu amei demais O que vocês viram, a gente tentou fazer em amarelo Mas a gente esqueceu que o amarelo com o azul viraria verde Então ficou verde Mas eu amei, amei, amei essa estampa Eu gostei muito de verdade Agora no verão vou usar muito Com certeza E como vocês viram, era uma camiseta que custaria quase 100 reais E a gente gastou aproximadamente 27 reais Contando com as tintas e tudo mais Então eu gostei bastante do resultado Espero que vocês também gostem Não deixem de se inscrever no canal do K Tá aqui o link pra vocês acompanharem todos os DIYs que ele vai fazer por lá Espero que tenham gostado Se gostou deixa um joinha Se foi o seu primeiro vídeo aqui no canal se inscreve aí embaixo E a gente se encontra no próximo vídeo Beijo, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend